Você sabia que pode ter até 55% de desconto na sua conta de água se é atendido aí na sua casa pela Copasa? É a tarifa social e muitos usuários não sabem que esse benefício é possível. Ele está disponível para famílias carentes e inscritas no Cadastro Único da Assistência Social. Para ter acesso, é necessário apresentar os seguintes documentos e informações à Copasa. É preciso ter uma unidade classificada como residencial. Os moradores precisam estar inscritos no Cad Único. A renda familiar por pessoa precisa ser de até meio salário mínimo. Só pode ser registrada uma unidade por família na tarifa social da Copasa. As informações de classificação vêm descritas nas faturas. Para ver se você tem direito ou para tirar qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a Copasa por meio do site copasa.com.br ou pelo telefone 3714-1521. Voltamos a qualquer momento com outras informações dentro da nossa programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.